Os Magma, Carlos Portugal, na bateria e voz. Tino, viola e ritmo, e voz também. Rogério, violação e voz. Os aplausos, vá lá. Miguel, nas teclas e voz. E Samuel, músico convidado, viola baixo. Os Magma, 30 anos depois. E Samuel, músico convidado, viola baixo. E Samuel, músico convidado, viola baixo. E Samuel, músico convidado, viola baixo. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to send a night on fire. The tunnel where the den has blued. No time to wallow in the mind. Try not pick and only lose. And the love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Got to set it up for you guitar solo 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 guitar solo